Essa semana foi muito importante para a nossa luta, para a nossa resistência e para a luta da classe trabalhadora. Ganhamos uma votação importante na CAES, que é onde se julga o mérito da reforma trabalhista. Foi produto, naturalmente, da nossa resistência e da nossa capacidade de argumentar contra essa reforma trabalhista que tem o único objetivo, depreciar o emprego, precarizar a relação entre capital e trabalho e desorganizar a força da organização sindical. Por isso, esta vitória foi muito importante. Mas ainda tem muita luta para continuar. Também tivemos uma vitória importante no Supremo, que foi uma ação que a bancada do PT entrou contra a medida provisória que foi aprovada aqui no Congresso, que trata da questão das terras, que desorganiza o mínimo de reforma agrária que nós já fizemos no país. Ganhamos e, portanto, tem que voltar para a Câmara Federal para continuar a votação, para reorganizar as mudanças que nós incluímos na medida provisória. Por isso, é fundamental que a luta continua. É fundamental também que se compreenda que a luta pela democracia é o central da questão. porque, com o golpe, colocou-se em retrocesso o nosso país. As perdas dos direitos dos trabalhadores, o avanço de que o Estado brasileiro voltou a ser integrista, entregando o nosso patrimônio para o capital financeiro internacional. Por isso, a luta principal é o povo nas ruas, brigando por eleições diretas. O fundamental é o povo nas ruas, para resgatar a democracia. E, se a classe política e nem os partidos dão conta de resolver o problema da crise política, só o povo vai solucionar os problemas. Por isso, é fora Temer e direta já para resolver o problema da política da democracia no nosso país. E que, para a classe trabalhadora, assegurar os seus direitos, os avanços que nós conquistamos, é dia 30 de junho, greve geral. O trabalhador tem que parar para fazer o país avançar e continuar a construção de um Estado social democrático capaz de dar oportunidade para todos, criar cidadania e dignidade para o nosso povo e para a nossa gente. Vamos à luta!